E fala galera, mas é o meu canal, tudo bem que vocês são Ari aqui, o One Dreamtime E hoje nós estamos chegando com o Night Funk vs. Tordo do Remaster Eu baixei o outro, eu ia ver do... 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 é... Tordo... é... Tordo Bob Mas eu vi a coisa, era Among Us Mas essa é essa imagem da vida real Então, vamo... vamo começar Vamo começar Boyfriend e Girlfriend e TARD Não vamos começar a 1 3, 2, 1, TARD 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 3, 1, TARD 3, 2, 1, TARD 3, 2, 1, TARD 4, 1, TARD 4, 2, 1, TARD 4, 1, TARD E ALSO, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.